Foi aqui, foi aqui, as margens do Alambari Foi aqui, foi aqui, as margens do Alambari E nasceu Campará, porta de ouro do Paraná Quando o colono chegou, machado na mar que voou Ará, nesta terra rasgou, semente lançada por chão Tudo então floresceu, novo celeiro cresceu Minha cidade nasceu, nesta terra da provisão Foi aqui, foi aqui, as margens do Alambari Foi aqui, foi aqui, as margens do Alambari Que nasceu Campará, porta de ouro do Paraná Quando o colono chegou, machado na mar que voou Ará, nesta terra rasgou, semente lançada por chão Tudo então floresceu, novo celeiro cresceu Minha cidade nasceu, nesta terra da provisão Ará, nesta terra da provisão Ará, nesta terra da provisão Ará, nesta terra da provisão